Cara, eu vou ser bem sincero, eu não faço a mínima ideia do que é essa música Eu simplesmente peguei um beat eletro de anime na internet e falei, vou fazer alguma coisa Vamos lá então, vai E eu tô vivendo, não sei o que tá acontecendo, a única coisa que eu sei E o que eu tô fazendo já vai mudar, porque ninguém vai escutar Esse som de verdade é o mano, porque eu vou continuar, acho que eu não sei mais mesmo Então eu vou te falar, nada disso mais vai me importar Porque é mais fácil eu fazer isso do que eu meter a porra de uma bala pra minha cabeça E a churra caia, como sempre eu tava a caminhar Só que eu acho que por aqui eu vou ficar Sentado debaixo de um poste pra iluminar Quem sabe até vem alguma ideia na cabeça E eu tô vivendo, não sei o que tá acontecendo, a única coisa que eu sei E o que eu tô fazendo já vai mudar, porque ninguém vai escutar Esse som de verdade é o mano, porque eu vou continuar Acho que eu não sei mais mesmo, acho que eu não sei mais mesmo, então eu vou te falar Nada disso mais vai me importar Porque é mais fácil eu fazer isso do que eu meter a porra de uma bala pra minha cabeça Não sei o que tá ligado que eu vou falar, tudo que se passar dentro da minha cabeça Foram uma, duas, três vezes que eu tentei simplesmente enfocar Dá pra ver se o tempo passava um pouco mais rápido Quem sabe eu até acordava em outro lugar E eu tô vivendo, não sei o que tá acontecendo A única coisa que eu sei é o que eu tô fazendo Nada vai mudar porque ninguém vai escutar E eu tô vivendo, não sei o que tá ligado Não sei o que dá pra que não sei? I shoot your nose in my knee